Música Diretor-geral, Secretariado Técnico e Administração Eleitoral, Hattete, vítima incêndio e atacetou no Taibesi, se ela exerce direito voto e a eleição parlamentar e a vítima será o documento legal que trata o cartão eleitoral na data de recenseamento que foi a resolução de todo o nulo de março. Acelino Manuel Branco, a questão relacionada com a lamentação com a vítima incêndio e atacetou no Taibesi, se ela exerce o cartão eleitoral para a eleição parlamentar. Acelino Manuel Branco Acelino Manuel Branco, a situação que acontece no Taibesi, se ela exerce o cartão eleitoral e o documento que ela consegue salvar. Então, ela faz a segunda via, no dia 6 de maio, e ela consegue emitir o cartão eleitor a segunda via, no dia 6 de maio, e ela consegue emitir o cartão eleitoral na segunda via. Acelino Manuel Branco, a pessoa que ela consegue produzir o cartão eleitoral na segunda via. Acelino Manuel Branco, a pessoa que ela consegue produzir o cartão eleitoral na segunda via, no dia 6 de maio, e ela consegue emitir o cartão eleitoral na segunda via. Acelino Manuel Branco, a pessoa que ela consegue emitir o cartão eleitoral na segunda via, no dia 6 de maio, e ela consegue emitir o cartão eleitoral na segunda via. Acelino Manuel Branco, a pessoa que ela consegue emitir o cartão eleitoral na segunda via, no dia 6 de maio, e ela consegue emitir o cartão eleitoral na segunda via. Acelino Manuel Branco, a pessoa que ela consegue emitir o cartão eleitoral na segunda via, no dia 6 de maio, e ela consegue emitir o cartão eleitoral na segunda via, no dia 6 de maio, e ela consegue emitir o cartão eleitoral na segunda via, no dia 6 de maio, e ela consegue emitir o cartão eleitoral na segunda via, no dia 6 de maio, e ela consegue emitir o cartão eleitoral na segunda via, no dia 6 de maio, e ela consegue emitir o cartão eleitoral na segunda via, no dia 6 de maio, e ela consegue emitir o cartão eleitoral na segunda via, no dia 6 de maio, e ela consegue emitir o cartão eleitoral na segunda via, no dia 6 de maio, e ela consegue emitir o cartão eleitoral na segunda via, no dia 6 de maio, e ela consegue emitir o cartão eleitoral na segunda via